Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o cara normal e eu tô aqui hoje galera porque saiu aí, é bem pequenininho, tá? Mas saiu um pedacinho da gameplay do FIFA 21 aí lá no Playstation 5, no Xbox Series X lá, né cara? E dessa vez não foram vocês que me mandaram, então né? A gente não vai ser trollado, né? Não vou tirar sarro da minha cara. Mas eu vi fontes confiáveis, tá? Tá aqui o vídeo do canal da EA mesmo, tá? Tá lá no site da EA, você pode entrar. E eu vi vários youtubers grandes aí, né? Com vários milhões de inscritos falando muito bem, falando que tá maravilhoso. Então, eu acho que é, confio. Então a gente vai ver junto aqui, eu não vi ainda, mas a gente vai ver junto aqui pra ver que deve tá maravilhoso mesmo, né cara? Dessa vez não são vocês me trollando aí. Vamos lá, vamos ver aqui aquele, né? Vamos ver o vídeo aqui. É rapidinho, é só 25 segundos, é bem pequenininho, mas vamos ver, vamos lá. 3, 2, 1, vai! Olha aí, ó, tá bonito. Tá bonito. Verdade, tá bem bonito. Tá aí. Tá bonito. Legal, essa câmera veio voltar. Deixa eu só ver um negócio, vamos dar o play de novo aqui, ó. 3, 2, 1, vai! Olha! Por que o Mbappé tá correndo assim, parece um... Por que o Mbappé tá correndo assim, parece um... Porque ele tá aprendendo? Por que que ele corre? E também não é... Gameplay... Quer dizer, pode ser que tá escrito ali, né? Que foi capturado no... Que é capturado dentro do game... Então pode ser game... Mas também não é gameplay, né? Porque ele não tá... Tá vendo... Né, o ângulo, né, você não consegue ver se a CPU foi cagada, eu achei que era gameplay mesmo, ainda o que mais me, o Bapê não corre, assim, dos braços dele, vai balançando, assim, né, ele deixa o braço pra trás, e ele é todo desengonçado, né, ele não é a capa, por que que ele, tá aí, no Playstation 2, já tinha, né, lembra que o, o Robin, ele era de, né, aí veio no, nos Fifas lá, Fifa 13, lembra que tinha, né, lembra que o Robin ficava com a mãozinha assim, lembra? Ele ficava com a mãozinha assim, igual é, de verdade, igual ele, e eu, e o Robin não era a capa do Jú, do Jú, o Mbappé é a capa, e ele, Então é, então é isso aí galera, é, tá mais bonito, realmente, tá bonito Mas, não, não sei, não sei galera, tá bonito, isso, isso, tá bonito, mas, é isso aí, espero que vocês, é, deixe de, tchau, tchau.